Já estamos de volta e olha só, o projeto Pelotão Mirim da Polícia Militar reiniciou essa semana as atividades na dependência da Igreja Presbiteriana lá no município de Parintins. Agora o projeto conta também com reforço escolar. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes pra gente. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado. Nós estamos chegando com as primeiras informações aqui da ilha Tupinambarana. Olha, aqui em Parintins funciona um projeto chamado Projeto Pelotão Mirim, que é da Polícia Militar e que funciona nas dependências da Igreja Presbiteriana aqui de Parintins. O projeto já atende mais de 200 crianças e neste começo de semana foi dado o início às atividades, foram feitas várias, foi feita uma programação especial pra marcar o início das atividades. Eu vou começar com uma das monitoras aqui do projeto. Como é trabalhar num projeto como esse? Trabalhar num projeto Pelotão Mirim é trabalhar com disciplina, hierarquia, como respeitar os colegas, os pais e a Ordem Unida, que é a canção do hino nacional, da Polícia Militar e várias coisas. E agora que o prefeito anunciou que vai ser a escola funcionar como reforço escolar. O Pelotão Mirim passa a ser o reforço escolar também? Vai passar como reforço escolar. Muito obrigado aqui a monitora do projeto. Conheça um pouco mais do projeto Pelotão Mirim. O Pelotão Mirim foi criado em 2000. Era comandante da Polícia Militar em Parintins, o capitão Fábio Pacheco, hoje coronel. Funcionou inicialmente nas dependências do próprio comando da Polícia Militar. Destinava-se ao resgate social de crianças e adolescentes que haviam cometido infrações. Com o tempo, o projeto foi ampliado e hoje atende crianças a partir dos sete anos de idade de todos os bairros de Parintins. Então é isso, o projeto Pelotão Mirim é muito importante na formação das nossas crianças. Além do projeto Pelotão Mirim, nós temos também o projeto Bombeiro Mirim, que é desenvolvido pela unidade do Corpo de Bombeiros aqui na ilha Tupinambarana. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Tadeu. E olha, quem pensa que só quem brinca carnaval são os humanos se engana. Os bichinhos também entram no clima com fantasias, olha, inusitadas. E esse mercado vem crescendo cada vez mais aqui na capital. Aladim, mulher maravilha, pirata, tal mãe e tal filha. Carnaval também é para os pets. Aqui eles se conhecem e se divertem. Um verdadeiro concurso de fantasias. Essa assistente social tem dois pudos. Foi ela mesma quem confeccionou as fantasias. Gastou mais de 40 reais. É muito bacana, porque não é só nós que temos que nos divertir, eles também, né, porque eles já são membro da família. Então, quanto mais eles estão felizes, nós estamos felizes também. O Aladim veio de Pierrot. A mãe dele, Roseli, trouxe o cachorrinho que não tem raça definida para se divertir. Ele é que nem o filho para ela. Nós amamos muito animais há muitos anos, né, e é o nosso companheirinho, já que os filhos já voaram, né. O valor das fantasias variam. A partir de 50 reais, o pet já pode estar bem fantasiado. Aqui nessa loja da zona centro-sul de Manaus, as vendas cresceram bastante. O mais interessante é que a gente descobriu que a maioria dos nossos clientes já tinham fantasias em casa, assim. Todo mundo já trabalha com fantasias. A gente ficou bem surpreso, bem feliz. Mas está todo mundo procurando inovar, porque a gente vai ter um desfile, então eles querem fazer, querem ser diferentes, né, querem inovar. Esses três poodles pertencem a essa administradora e vieram a caráter. Todos os adereços custaram aproximadamente 200 reais, mas para ela o que vale é o amor e não o valor financeiro. É uma forma de deixá-las alegres e também ficar alegres junto com eles também, né. Hoje em dia a gente tem um pet como um membro da família, né. Que fofinhos, hein. E olha, uma professora de vôlei realizou o sonho de treinar e levar saúde a pessoas de todas as idades. E tem participante que levou a modalidade muito a sério. Se destacou e agora vai competir fora do Brasil. O Ramon começou no vôlei ainda garoto. Sempre treinado pela Lilian, desde as categorias de base. O jovem deu tão certo na modalidade que já participou de vários campeonatos, inclusive a nível nacional. O último foi a disputa da Superliga B no ano passado. A competição redeu vaga para uma disputa no Japão. Dentro da minha carreira profissional no vôleibol, ela foi fundamental, né. Então eu comecei com ela com meus 15 anos, quando eu comecei, quando eu entrei na Newton Lins, né, com um projeto de vôlei lá, né. E a treinar com ela realmente foi na faculdade já, né, com meus 18 anos. Então eu tive essa oportunidade e desde então eu estou treinando. Só parei de treinar com ela, ano retrasado que eu tive que jogar fora, né. Para Lilian, um orgulho ver os atletas que treina chegarem longe. Ela trabalha na área há 37 anos. E em novembro do ano passado, abriu inscrições para aulas de vôlei, para todo tipo de público. Muita gente participa do vôleibol, de esporte, na verdade até a escola, a idade escolar. Depois passa para a faculdade, para o mundo do trabalho. E aí nunca mais tem oportunidade realmente de ter um treino direcionado, sistematizado. Então aqui a gente vai também promover isso. As pessoas procuram, já tem iniciação, mas nunca mais jogaram vôleibol. Então vem para cá, a gente vai aprimorar, vai dar qualidade de vida. Qualidade de vida é o que não falta, que o diga o Sander. Mesmo com o histórico de algumas lesões, ele se sente melhor jogando. Tento parar por causa de algumas lesões que eu sinto, mas acabou que volto a brincar de novo, fortaleço a musculatura para tentar jogar de novo. Sonho realizado para Lilian, que almeja ver o bem-estar de seus alunos. Já é um sonho há muito tempo, né. Desde quando eu tinha 17 anos, quando eu iniciei realmente o primeiro trabalho de escolinha lá no Rio Negro. E isso foi sendo alimentado por conta da dificuldade de não ter mais clubes em Manaus com essa finalidade. Então muitas pessoas me procuravam e perguntavam se eu ainda estava fazendo base, que é uma paixão que eu tenho também e que eu entendo que a base realmente é fundamental para qualquer formação de equipes. Olha, eu sou suspeito para falar porque eu já fui treinado pela professora Lilian aí na época da faculdade e ela é uma excelente profissional e agora com esse projeto aí, ó, vai deslanchar. E olha, gente, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. E olha, antes de terminar o programa de hoje, eu queria dar os parabéns à maravilhosa Marcia Lasmar, que hoje está completando mais um aninho de vida e ela que é uma inspiração para todos nós que estamos nessa área do jornalismo. É uma excelente profissional, uma excelente pessoa e ela está aqui do meu lado, ó. Vou quebrar o protocolo, ela está aqui do meu lado. Não tem como mostrar a Marcia, mas ela está aqui. Parabéns, Marcia Lasmar. E agora vocês aí em casa vão ficar com o programa que vai trazer as ocorrências policiais aqui da capital e do interior. É o Namira. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri